Atenção a todos que tão presente, só pra informar, você é que o baile agora vai começar, tá? É você aí que tá parado aí no canto sofrendo, lembrando do Erdaíza aí que tá sofrendo pra caramba por amor Eu vou dar um conselho pra você, não soba por amor não, soba por buceta, é, soba por perereca Eu tenho o que comer, e o xerecas esse ano Eu tenho o que comer, e o xerecas esse ano Mas a branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo, a outra eu tô comendo Eu só quero taca, 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 t Novinha fica de 4 botas digitais no chão Só porradão, 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 no seu botão Só porradão, 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 BOOM! Só porradão, 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 no seu botão Só porradão, 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 porradão Tem canais e quatro, só filha da puta Põe a trova, vai acabar com tudo Toma sarrada, toma sarrada, toma sarrada Só de vagabundo Toma sarrada, toma sarrada, toma sarrada Só de vagabundo Toma sarrada, toma sarrada, toma sarrada Toma sarrada, toma sarrada, eu só de vagabundo DJ Daniel Fernandes Pagadão pra caralho, menino, DJ 1 por CX